Falamos agora de um caso que imobilizou a polícia em Apucarana. O segundo envolvido num latrocínio de idosos morreu em confronto com a PM. As vítimas foram espancadas e mortas, sabe por quê? Por causa de um celular, um relógio e 150 reais em dinheiro. O crime completou ontem uma semana, veja. O confronto ocorreu no início da noite de quarta-feira em um fundo de vale no Jardim Texas, em Apucarana. O suspeito reagiu a uma abordagem policial. A PM chegou ao local após denúncias de que um dos envolvidos no latrocínio de um casal de idosos, que ocorreu na semana passada, estaria andando pelo bairro. As fotos dos suspeitos foram divulgadas horas antes pela polícia civil. As equipes vieram e lograram o êxito de encontrá-lo ali próximo, no início do Jardim Texas, na entrada ali, próximo ao edifício Brisas. Viu que ele entrou numa região de mata e foram acompanhando, tentando acompanhá-lo até aqui, o fim do residencial. Tem um córrego aqui perto, tem um lago, né? E os policiais, imaginando que ele poderia seguir por aquele caminho, desceram até ali. E foram acompanhando até realmente encontrá-lo ali na região. Próximo ao lago, deram voz de abordagem a ele, ele alterado, a gente já imaginava isso, ele reagiu à abordagem, né? Sacou uma arma de fogo e os policiais tiveram que fazer uso da força letal aí pra rebater a injusta agressão. O homem morto no confronto é Renan Anderson da Silva, que estava com a prisão decretada. O comparsa dele, Gustavo Henrique Palinha da Rocha, foi preso durante a tarde. Para a polícia civil, não há mais dúvidas de que foram os dois que arrombaram a casa durante a madrugada do dia 15 de março, para roubar o casal de idosos. Os bandidos ficaram dentro da casa por cerca de duas horas. Durante esse tempo, eles agrediram os idosos com socos, pontapés e pauladas. Eles queriam saber onde estavam os objetos de valor. Uma das vítimas, o senhor Armando Guarnieri, de 79 anos, morreu no dia do crime. A companheira dele, Maria de Lourdes, de 65, foi levada em estado grave para o Hospital da Providência, onde acabou falecendo no dia 18. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança e, depois de analisar mais de 24 horas de vídeo, conseguiu identificar os suspeitos. Na primeira cena, eles aparecem pouco antes de entrar na casa. Em torno das três horas, eles saem puxando uma mala com rodinhas que pertencia às vítimas. Dentro dela, estavam objetos roubados. Entre eles, o celular que pertencia ao casal. A gente constatou que o telefone da vítima foi subtraído. A gente descobriu, no dia dos fatos, que esse telefone teria sido oferecido na biqueira da Minas Gerais. A partir desse momento, a gente veio traçando o caminho que os indivíduos poderiam ter feito e a gente foi captando todas as imagens possíveis. A gente descobriu, mais ou menos, o percurso que eles fizeram e conseguimos imagens que ajudou a identificar e qualificar esses indivíduos. A Polícia Civil vai investigar se um ex-inquilino do casal de idosos, que está preso por homicídio, passou informações para os bandidos entrarem na casa para cometer o crime. Não conseguimos ainda estabelecer uma relação entre o inquilino anterior, que está preso, e os dois investigados agora. Mas, como eu falei, essas circunstâncias, o porquê eles escolheram aquelas casas, se foi premeditado, se foi aleatório, se estavam passando no local e resolveram praticar o crime, a gente só vai ter essa resposta quando a gente conseguir realizar a prisão desses investigados. Na delegacia, Gustavo Henrique, que foi preso, confessou o crime e vai responder pelo duplo latrocínio.